Oi, 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 gente! Hoje a nossa live é um pouquinho mais tarde. Vou explicar pra vocês porquê. Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui, pra vocês me ouvirem direito. Vocês sabem que, em geral, as... Carinha do bebê. Vocês sabem que, em geral, as lives são às seis e meia, sete da manhã. E a gente tem conversado sempre nesse horário, né? Falado, lido o jornal juntos, falado um pouco sobre o dia anterior. O dia de ontem foi um dia muito importante. Nós aprovamos o Fundeb, né? Derrotamos o governo Bolsonaro e garantimos o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica com o cálculo aluno-qualidade, ou seja, com um parâmetro mínimo de apoio às crianças do nosso país e à escola pública. Quer vir no colinho? Mas, mesmo tendo essa nossa tradição de tomarmos café juntos às seis e meia, às sete da manhã, eu, hoje, decidi fazer um pouquinho diferente, né? Eu, a partir das oito e meia, como vocês sabem, sempre tenho que sair correndo da live porque é o horário que eu começo a fazer as minhas reuniões e tocar as coisas no meu trabalho. Mas, hoje, eu convidei um amigo muito querido meu, um amigo que tem trabalhado muito com temas que são muito relevantes para o nosso país, que é o deputado Orlando Silva. O Orlando, ele foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados. E ele é a pessoa que tem cuidado do tema das fake news no Congresso Nacional. Vários de vocês têm me perguntado sobre esse projeto, né? Óbvio, a gente tem muito para falar sobre o Fundeb no dia de hoje, mas o Fundeb foi aprovado já. E vários de vocês têm me perguntado há muitos dias sobre o tema do PL das fake news, né? Então, eu pensei, eu vou tentar juntar as duas coisas. Eu não tenho cara de pau de convidar ninguém para fazer live comigo às sete da manhã, né, gente? Meu horário de live com vocês. Acho uma cara de pau meio exagerada. Embora o Orlando saiba que durma pouquíssimo. Ontem mesmo, duas da manhã, eles ainda estavam trabalhando com o tema da aprovação do Fundeb. Mas, eu falei, Orlando, pode ser de manhã? Comecei com aquele papo, assim, de quem vai pegando pelas beiradas, né? Aí, a gente falou, ó, tem que ser antes das nove, porque às nove eu já tenho um seminário sobre o tema das fake news. Deu certo. Deu certa a minha estratégia. Vamos conversar com o Orlando Silva às oito da manhã sobre o projeto das fake news. Sobre tudo que nos trouxe até aqui. Então, eu vou fazer uma espécie de entrevista com o Orlando. A Recensão 8 eu entrei um pouquinho antes para explicar para vocês mesmo o que estava acontecendo, né? Porque, enfim, ainda é mentira. Manoela César também é Manu. Nasceu 18 de agosto do mesmo ano que eu e também fui jornalista. Caraca, gente! Gente, ele é uma gênera mesmo. Duas, só que o meu Manoela é com U. Nos separaram e botaram esse nome, né? Uma com U e a outra com O. Mas, enfim, então vamos dar um tempinho, né? A gente, por enquanto, a gente pode celebrar a aprovação do Fundeb. Embora os números do coronavírus sigam aumentando no nosso país, acho que é bem relevante a gente não deixar de falar sobre isso, né, gente? O Brasil vai ser um dos últimos países a retomar a sua atividade econômica, né? Em função da ausência de políticas dos governos, né? Mas a aprovação do Fundeb é um alento, né? É mais uma derrota do governo, mas representa também uma perspectiva para o pós-pandemia. Eu, particularmente, tinha uma preocupação muito grande, porque a tendência de evasão escolar já é muito grande em função do empobrecimento da população, né? Então, é um grande dia, o dia da aprovação do Fundeb. Eu já vi oito e dois, o Orlando Silva já está aqui. Eu vou acrescentar o Orlando na live para a gente bater o papo, então, sobre isso que vocês têm me perguntado. em vários cafés da manhã relacionado ao tema do PL e das fake news. Baixa o volume, filha. Vocês estão vendo que essa hora... Por que eu não faço essa hora? O meu café da manhã é sozinha. Já tem a dona Laura aqui, tentando deixar de ficar solitária, como ela está dizendo. Oi, Orlando. Oi, irmão. Tudo bem? Muito cansado? Não estou nada. Hoje o João acordou às seis. Ele foi direto. Mas eu vi que duas da manhã estava acordado ainda, Orlando. Não tem saúde que brilhante. Isso acontece. Dormir quatro horas é muito pouco. Tenho que cuidar da tua saúde, meu querido. Não dá. Olha as minhas olheiras aqui. Você sabe que é isso, Manu. E hoje, às seis é um horário difícil. Por quê? Às seis, eu falei para a Monique, tento colocar ele para dormir ou não. É a pior coisa, a pior dúvida. Se ela for, ele vai querer mamar. Só que se... E aí é mais fácil dele dormir. Só que se ela for, eu não descansa. Porque tem um acordo nosso, uma divisão de tarefa, que tem um pedaço da madrugada que tem que ser minha. Mas não adiantou ela. E ele acordou. Orlando, você está bem? Muito feliz com a aprovação do Fundeb? Ah, eu estou feliz, viu? Muito feliz. Porque você percebe que ainda há esperança no Brasil. Ainda há pessoas que medem essas trevas. Ainda conseguem perceber o quanto é importante a educação, o investimento. E agora é permanente, que é uma coisa mais legal. É uma conquista, né? Não ser de dez em dez anos. Porque passa muito rápido, né, Orlando? Eu era deputada quando votou ontem. Todo o debate para um país que precisa, digamos, repactuar a sua educação pública, né? Que ainda tem tantos desafios para enfrentar. Ser de dez anos é muito pequeno, né? Manu, eu visitei Sobral para compreender a história de Sobral. Por que Sobral teve os resultados que teve? Eu não tenho a menor dúvida que a primeira explicação é eles terem vivido um ciclo de vinte anos na construção de um projeto de educação na cidade. Com continuidade. Vinte anos. Uma cidade. Imagina um país. É, não tem jeito. E eu estou muito preocupada, Orlando. Não é o assunto que a gente vai falar, é a nossa conversa. Eu já expliquei para a turma sobre o que é. Mas eu estou muitíssimo preocupada com a perspectiva de aumento de evasão escolar, sabe? Porque o empobrecimento do Brasil vai ser tremendo no pós-pandemia. Já está sendo, né? E quando a gente vê, assim, a volta das crianças nas sinaleiras nesse período, a gente sabe que as crianças ali do quinto ao nono ano e no ensino médio, elas já são assim, mas principalmente do quinto ao nono ano. Quem evade ali é muito difícil redisputar, né? É uma idade muito chave. E eu fico olhando, assim, o desemprego, o aumento do empobrecimento. Se a gente não investir muito em educação, nós vamos voltar a perder uma geração de crianças, né? Para o trabalho infantil, para contribuir nas tarefas domésticas, para dar conta daquilo que o Estado não dá, né? Porque as mulheres vão ter que seguir trabalhando para botar comida na mesa, né? Claro. E tem duas coisas, Manu, que eu queria aproveitar vocês, e sei que a pauta é outra. Primeiro, o problema do emprego, que vai ser um desespero. A gente vai ter que lutar muito para que haja emprego para todos. A gente vai ter que criar uma ideia de emprego com direitos. Porque ainda não tem isso. Exatamente. Ele quer ter... É como se fosse, assim, um tipo de escravidão. É trabalho. É jeito nenhum, né? Então, a gente vai ter que batalhar por empregos com direitos. E essa coisa da educação, voltando à minha companheira Monique, ela é professora. Eu vejo o desespero que está na escola dela, na escola de maio. Eles preparam um plano de educação à distância. Manu, os professores não foram formados para fazer educação à distância. Claro. Então, eles não estão preparados. Eu vejo a dedicação dela e, o pior, a frustração de não ter o retorno dos alunos. Por quê? Os alunos não conseguem acessar. Não tem equipamento, não tem remédio. Exatamente. Sabe, Orlando, que a gente tem feito, da minha candidatura aqui em Porto Alegre, todas as segundas, um encontro por região. E o encontro por região é bairro da cidade, né? Porque nas quartas a gente faz encontro temático. Então, o encontro temático pega um pouquinho de cada bairro. Mas a região é a região. A gente fez na segunda o pessoal das Ilhas e o Maitá, que é uma região aqui da cidade que te conhece porque é perto da Arena do Grêmio, onde há a nova Arena do Grêmio. E aí, simplesmente, as pessoas não conseguiam entrar. Eu falei, gente, vocês imaginem. Isso aqui é uma coisa que a gente prepara, que a turma quer, né? Que é um adulto. É uma vez que vai acontecer aquele encontro ali e as pessoas não conseguem conexão. Vocês imaginem a vida dos filhos dessas pessoas. Como é que vai dar conta da internet para ter aula todos os dias? Impossível, né? Então, dá para fazer esse exercício todo mundo que está em casa. Todo mundo teve uma internet que falhou numa reunião. Brigou ali com o filho que estava, não, não usa agora porque eu estou tentando fazer uma coisa importante. Imagina o povo trabalhador. Então, é muito difícil. Você está sem som agora, Orlando? Sem som. Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Deixa eu te dizer, Orlando. Aqui todos os dias, ou quase todos os dias, às sete, eu tomo café com o pessoal, né? Eu não tinha mais tempo para fazer live, Orlando. Aí eu falei, ah, eu vou passar o meu café. A hora que eu fico ali sentada na cozinha, a Laura está dormindo, o Duca está dormindo, o Gui está na aula remota. Vou ler o jornal com a turma e comentar um pouco de política. Evidentemente, eu já falei para eles, eu não tenho cara de pau de convidar ninguém para uma live comigo às sete da manhã, né? Porque é muito ousado, assim. É uma invasão de privacidade. Mas eu fiquei muito feliz que você topou fazer essa conversa comigo, porque uma das coisas que a turma mais me pergunta, pelas razões óbvias, né? É sobre a tramitação do tema das fake news no Congresso. Eu já te apresentei para a turma, né? A turma já te conhece como deputada, mas já te apresentei as razões pelas quais você está aqui para falar isso com a gente. Porque no último ciclo, eu acho que de todos os parlamentares do Congresso Nacional, que é o que topou estudar mais sobre isso, né? Porque isso a gente só entende estudando muito, né, Orlando? Eu lembro que quando eu era deputada, vinha Sérgio Amadeu falar comigo, eu ia dizer assim, Sérgio, eu entendi 2% do que você falou, talvez, assim, 5%. Porque é altamente complexo, são questões relacionadas à tecnologia e a outras áreas do saber que a gente não domina. E, enfim, tu entrou nesse mundo, né? Na lei de proteção de dados, na lei geral de proteção de dados, e agora está coordenando, digamos assim, esse esforço da Câmara de melhorar o PL, que veio do Senado. Então, a primeira coisa que eu queria te ouvir, vão ser poucas perguntas, eu sei que a gente tem que sair com uns 20 minutos. Os comentários estão te incomodando no rosto, Orlando? Tanto faz. Estou mirando para você. Tá. A primeira pergunta é, o que tem de errado no texto do Senado? Para as pessoas entenderem, né? Porque ali virou uma disputa política que era, quem é contra a fake news tem que votar a favor daquilo? E lá atrás a gente dizia, não, 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 não. Para, gente, só um pouquinho, atenção. Então, depois do nosso esforço todo, o que resta de errado no texto do Senado, que chegou na Câmara agora, para tentar proibir? E não existe como, né? Mas para tentar minimizar o impacto das fake news e regrar um pouco isso na sociedade brasileira. É, primeiro, Manu, você falou em 10 segundos o desafio que a Câmara tem, que é compreender um tema complexo. Para você chegar no nível que você tem hoje, que é uma das pessoas que mais compreendem sobre a internet, você não só estudou. Você estudou e experimentou. viveu, praticou, andou pelo mundo. Essas coisas todas fazem diferença para você compreender o fenômeno. E isso, infelizmente, não é a média da Câmara, porque é um tema complexo. A maioria dos políticos brasileiros, inclusive deputados e senadores, são analógicos. Quase sempre tem as redes sociais operadas pelos assessores. Não que isso seja ilegítimo, porque é legítimo, mas são personalidades analógicas que tentam se aproximar de um universo que é completamente diferente. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. É você colocar todo mundo conversando na mesma frequência. A segunda questão é um reconhecimento que eu considero deveria ser feito por todos nós. Que é o seguinte, de fato, a desinformação é um problema delicado. Desinformação pode matar esse episódio de Covid-19. Então, creia, tem gente dizendo que tem um remedinho mágico que, se a pessoa tomar, ela pode se curar. Se essa linha e não for o médico, ela pode morrer. O mundo já mostrou... O mundo usa de máscara, né, Orlando? Máscara. As pessoas... A máscara, quem usa a máscara é de esquerda. Então, a turma de direita para de usar máscara. Esses dias, aqui no Sul, teve uma pessoa que tomou uma facada. Deu uma facada no vigilante de um supermercado. O vigilante matou. Porque a pessoa não queria botar máscara porque não era de esquerda. E discurso de ódio é uma outra variável que aparece que tem relação com a desinformação, porque tem a ver com construções de narrativas. A desinformação tem a ver com a construção de narrativa. O que importa não é o fato, é uma versão. E aí você difunde aquela versão. E no difundir versão, você difunde, por vezes, valores e conceitos que estimulam o ódio entre as pessoas. Também tem uma repercussão brutal, para não falar da democracia. Você foi candidato a vice-presidente da República. Você viveu o processo eleitoral do Brasil com intensidade de poucos. Infelizmente, a eleição do Brasil foi planejada pela informação. A informação foi no resultado das eleições. Então, a primeira questão é reconhecer que é muito grave e nós precisamos tratar. Segundo, é cuidar de não jogar água no banho como bebê. Porque a gente, de repente, começa a se voltar contra as plataformas. Então, o problema são as plataformas. Como na Inglaterra, há séculos atrás, os trabalhadores quebravam as máquinas, sendo que a máquina tirava o emprego. Então, cuidado. Não é bem assim. E a terceira coisa é a gente ter humildade de reconhecer o que a gente não sabe e não avançar o sinal sobre o que a gente não sabe, para não cometer erros. Primeira coisa que a gente corrigiu na tramitação do Estado, excluímos o conceito de desinformação. A sociedade fez um trabalho incrível e excluiu o porquê. Dizer o que é desinformação é delicado. É quase dizer o que é verdade. Exatamente. Eu terminei de escrever um livro sobre isso, Orlando. Nossa, eu não empacava, porque são muitos tipos. Cheguei a uma opinião de uma estudiosa inglesa que caracteriza sete tipos de fake news. E todos com linhas muito tênues entre um e outro. É dificílimo mesmo. Esse é o grande tema, talvez. É uma questão. A gente tem que ser delicado. E foi humilde os que propuseram suprimir. Bom, que suprimiu para a gente não entrar numa aventura de dizer o que é sem saber o que é. Segunda coisa que é delicada, que ainda que melhorou, mas está presente no texto que está na Câmara. É a possibilidade de você retirar coisas publicadas. Que se chama de moderação, né? A tal moderação de conteúdos. Que na prática o risco qual é? Retirar uma postagem que foi colocada. Eu tenho preocupação porque lá foram colocadas hipóteses. Antes disso, a lei hoje prevê que isso tem que ser feito por decisão judicial. Lá no texto que foi colocado, a lei que vocês dois escreveu, o marco civil na internet, lembra, né? Lá foi colocado que há cinco hipóteses em que a plataforma pode retirar o conteúdo sem ser notificada, sem ninguém falar nada. E além do termo de uso, que é o que ele fala, aquele termo de uso que ninguém lê, mas dá de acordo na hora que baixa o aplicativo. E entre essas cinco hipóteses, tem coisas que me parecem claras. Por exemplo, racismo. É um referência à vida do racismo, me parece claro. Violação de criança e adolescente. Porque já são crimes, né? É claro, são crimes. Agora, tem outras três hipóteses que falam assim, risco de dano imediato, que entra num plano de subjetividade, subjetividade, que se você deixa para a plataforma decidir, o risco é que essa moderação produza uma censura privada, digamos assim. Davi, Orlando, eu sempre uso para a turma entender um exemplo, mesmo quando eles tentam avançar para a ideia de quem modera, né? Então, são agências de checagem. Eu sempre me lembro na campanha presidencial, antes de eu ser visto, quando eu era a nossa candidata à presidência ainda, que tinha um debate sobre a reforma da Previdência. E nós apresentávamos a nossa versão sobre a situação da Previdência, né? Que era diferente das elites brasileiras. E eles publicaram uma grande matéria com selo de fake news em cima, né? Por quê? Porque era uma versão diferente da deles. Então, também existem opiniões diferentes, né? Interpretações diferentes da realidade, né? Isso também... Esse é um risco real. Claro. E até o caso famoso, uma publicação que tinha um índio, uma índia, na verdade, que estava nua, e se associou à pornografia. E não tem nada a ver com a fotografia artística. Acontece sempre com as imagens de amamentação, todas. Por exemplo. Por exemplo. Então, o que é para educar, digamos assim, passa a ser interpretado por um robô, por um algoritmo, como se fosse algo pornográfico, alguma violência e tal. Então, eu tenho muita reserva sobre isso. E tenho estimulado o debate para que a gente seja cuidadoso nesse assunto para evitar a subjetividade. Tem que ter critério muito concreto, assim, lentes muito eficazes para decidir. E que não seja dado muito poder para as plataformas. Elas já têm bastante poder. Não precisa dar mais poder para elas, né? E a outra coisa que me preocupa, Manu, você fez referência à lei de dados pessoais, é porque no Brasil nós somos muito permissivos, muito liberais, assim, no sentido de deixar os nossos dados. Toda vez que eu vou na farmácia perto de casa, eu me pergunto a mesma coisa. O senhor pode dar o seu CPF para ter um desconto? Eu falei, não, não posso. Aí eles olham para mim, assim, escandalizar. Mas por quê? Por que eu daria? Porque o meu plano de saúde quer saber o que é que eu estou consumindo de medicação para daqui a pouco ele dizer de mensalidade no plano de saúde? Eu não vou dar, não. Claro, eu falo com gentileza, mas sempre eles ficam assustados. Como se fossem... Mas é isso mesmo. De propósito, né? Então, nós somos muito permissivos. E dados permite, como você sabe, tem toda uma economia em torno dela. E tem todo um manejo para dirigir informação, publicação, inclusive na política. Tanto que o presidente da República, ele tem uma obsessão para que essa lei não entre em vigência. Ele já fez duas medidas provisórias. Tem uma em vigência agora, a 959, que joga para o outro ano a vigência da lei. Por quê? Porque ele quer continuar navegando na sombra do tratamento dessas informações para uso político, que acontece hoje no mundo. As pessoas não sabem, mas existe, assim, uma propaganda direcionada para alcançar alguns objetivos. Às vezes, propagandas que são contraditórias, levando em conta a função do candidato. Então, você permitir a proteção das informações das pessoas é uma questão decisiva para que a gente consiga ter uma ordem, digamos assim, e não a violação. E no texto, você tem possibilidades de identificação de conta de usuário e possibilidade de rastreamento de mensagens, de você ir vendo o encadeamento das mensagens em determinadas circunstâncias, que eu tenho dúvida se é o melhor meio, porque eu defendo que a coleta das informações nossas tem que ser a mínima possível para atender a determinada finalidade. Não pode ser assim no geral. No geral, é muita coisa. Percebe? No geral, é a nossa vida, mais do que as pessoas sabem. É mais sobre nós mesmos do que nós mesmos sabemos, não é, Orlando? Claro. E veja, se você vai ter, a empresa vai ter que guardar mensagens que foram circuladas para mil pessoas. Para ela saber se foi ou não para mil pessoas, ela tem que controlar essas mensagens. Então, na prática, é tipo um Big Brother. Se a gente deixar, o Brasil vira um certo Big Brother. Fica todo mundo monitorado, está todo mundo conectado. Você tem mais de 100 milhões de brasileiros no WhatsApp, no Facebook, que usa YouTube. Então, eu considero que é necessário a gente ter muita cautela no desrespeito a essas informações que são coletadas. Eu diria que isso pode oferecer risco à privacidade. essa é uma segunda coisa que me preocupa muito. E aí, tem outros debates que nós estamos fazendo um ciclo lá na Câmara que tem 10 debates. Hoje, às nove, eu vou liderar um debate que talvez até o ministro Barroso participe, falando sobre riscos para a democracia, que é como tem sido manejadas as informações das pessoas através das redes e como isso pode interferir em processos eleitorais. Isso, fala disso. Aconteceu toda semana passada já, né, Orlando? Agora faltam uns quatro ainda, né? Faltam, hoje é o quinto. Faltam cinco além de hoje. É, fizemos um primeiro debate assim, mas para entender, justifica ou não ter uma regulação? Porque o danado aqui no mundo não tem uma regra clara. Eu sempre começo por aí para explicar para as pessoas. Se fosse fácil, as pessoas já tinham feito no restante do mundo, né? Por exemplo, a Inglaterra, para não falar dos Estados Unidos, mas a Inglaterra é dedicadíssima a isso, né? Eles debatem ali como quem opera o algoritmo, que é um outro tema que nem está ao nosso alcance ainda. Quem constrói o que é relevante e o que não é nas redes? Como que isso pode ser mais transparente? Mesmo assim, eles não têm uma lei que consiga proibir fake news. Então, se fosse simples, né? Outros países que já avançaram muito já tinham, né, Orlando? Quem tem algo estruturado, está até comigo um livro aqui, que é um livro interessante, o vice-mano, que é do fake news e regulação. É um livro do professor brasileiro que mora em Frankfurt, na Alemanha, chamado Ricardo Campos. Ele estuda o caso alemão, só que o caso alemão é um caso mais próximo do combate ao discurso de ódio, porque nós sabemos como que o Estado alemão é zeloso do combate ao ódio racial, em função do que vivemos no século passado com o nazismo. mas é uma coisa mais circunscrita, mais objetiva. Na Europa, ontem a gente teve uma reunião longa com a missão da União Europeia aqui no Brasil, com a área técnica, com o embaixador, inclusive, o próprio presidente Rodrigo participou. Lá, eles têm uma experiência de motivação de autorregulação. Então, tem código de conduta que foi aderido por várias das plataformas globais e eles fixam as suas regras, digamos assim, e eles procuram cumprir. um pouco como é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, que aqui no Brasil tem um pouco isso. O texto que foi aprovado no Senado, ele fala desse conceito de autorregulação regulada, que é mais perto do conceito alemão, e cria um conselho. A minha visão, nós temos que rever a composição do conselho, as atribuições, as competências e tentar associar esse conceito de autorregulação regulada, de corregulação, porque eu acho que o modelo brasileiro, a lei, ela não tem que avançar muito, porque nós não sabemos muita coisa ainda do que queremos. E devemos remeter muito de normas para infralegais. Normas infralegais editadas como sistema de corregulação, onde o Estado participe, como defensor do interesse geral, a sociedade civil, por exemplo... Que é o modelo mais próximo do europeu mesmo, né, Orlando? Claro. Por exemplo, o Instituto, e se fosse você? Poderia ser uma representação da sociedade civil no sentido de quê? Estuda o assunto. Então, tem que ter gente que estuda o assunto. E as plataformas, que dominam as tecnologias e podem ajudar a você ter regras que caibam na dinâmica do tempo presente. Até porque elas se transformam permanentemente, que é um dos temas que a turma não compreende, né? Quando nós fizemos o Marco Civil, por exemplo, o WhatsApp não existia, né, com a intensidade que existe hoje. Ou seja, muda. E isso, se cada mudança, cada nova plataforma demandar uma nova lei, né, também engessa, porque a gente pode estar regrando hoje um conjunto de coisas que a gente tem expectativa que já existem, né, Orlando? Porque tu legisla sobre o que já existe, tu não fica imaginando o que vai existir, né? Eu falei de você outro dia, quando eu comentava, quando você falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Você falou o seguinte, o Marco Civil tem que ter neutralidade tecnológica. eu falava assim, mas como assim? Neutralidade tecnológica. Depois que eu compreendi o que é que é, é você não fazer uma lei ligada a uma tecnologia, a uma plataforma, né, você tem que ser tecnologicamente neutra, porque eu sou da geração do Orkut, por exemplo. É, eu também. Não existe e vai. Aí eu descobri que o TikTok, aliás, hoje eu vou fazer uma reunião com a direção do TikTok no Brasil, eu descobri que o TikTok é a plataforma que mais cresce no mundo. Aí eu fui atrás da Maria e falei, filha, o que é TikTok? Ela olhou pra minha cara assim que eu falo, meu Deus, esse jeito, tá em que plano? Eu amo o TikTok, Orlando. Sabe o que é o mais incrível? Eu brinco com o pessoal, gente, na nossa equipe de comunicação, quanto mais jovem a pessoa é melhor, né, porque é a mais nova da equipe que me fez entender a lógica do TikTok, né, então, é, é isso que eu estou dizendo, cada hora é uma coisa, né, existe, muda muito rápido, né, e aquilo que era, o, digamos, a cereja do bolo vai ficando velho, o Facebook já é algo velho perto do que é o TikTok, né, então, você, tendo conta que você está muito na frente, você já entende essas coisas muito rápido, eu tive que recorrer para a Maria, ela me explicou, mostrando exemplo, fica aí, para papai, aí saiu, voltou dois minutos depois com um vídeozinho feito no TikTok, com coisas que não estão disponíveis em outros equipamentos, então, a gente vai fazer uma lei para o TikTok? Não faz sentido, aí, num debate que a gente fez lá na Câmara, alguém falou, mas as ferramentas de busca não estão presentes, eu falei, é isso que eu estou dizendo, não pode ser assim, porque se eu vou botar também aqui para o Google, um artigo para o Google, tem o artigo do WhatsApp, o artigo do Facebook, não é disso que se trata, a gente tem que ter uma lei que ela, e a corregulação, que permite edição de normas infalegais, é importante, por isso, você tem como absorver as tecnologias, você tem como absorver o pensamento crítico da sociedade e o Estado que deve defender o interesse geral, juntos, você pode ter normas que vão infalegais, que vão se adequando ao longo do tempo, e a lei ainda tem que ser um pouco mais geral, eu diria que esse ponto da corregulação é uma questão muito importante, e diria, Manu, que a questão da transparência que o texto avançou no Senado, também é muito importante, porque é outra alerta que você me deu, certa vez, quando você falou, estão removendo conteúdo de determinada posição política, hoje é ele, amanhã pode ser a posição contrária, então as plataformas, elas têm que fundamentar cada ato praticado por elas. Teve duas decisões no mundo, Orlando, que a nossa turma comemorou, pela FAN, uma foi quando teve a eleição espanhola, que o WhatsApp decidiu remover grupos dos partidos políticos, eu falei, como assim, gente, o WhatsApp manda na eleição da Espanha, vocês estão comemorando o quê? Qual grupo que foi removido? Vocês conhecem fake news distribuído em grupo oficial de partido? isso é uma decisão para prejudicar o Podemos, era nítido, só tem um partido na Espanha que se organiza na internet, a outra são as remoções continuadas nas postagens do presidente da República, evidente, tem uma linha agora, que agora ultrapassou os limites e eles removem informações que são contrárias ao tema do Covid-19, esse é um tema concreto, objetivo, fundamentado, né, Orlando? aí tem a fundamentação, mas quando são opiniões políticas que eles não fundamentam, bom, amanhã sou eu, né, eles vão lá e tiram uma postagem minha que sem fundamentar, né, então o problema é a fundamentação, é quem decide o que pode e o que não pode, né, em casos que não tem essa fundamentação eminente e atentado inclusive à saúde pública como são os casos do Covid, então esse é um tema que as pessoas têm dificuldade em entender, né, porque eu acho que isso é muito relacionado com uma outra luta, tu, Orlando, que é o tema do movimento negro, vê bem qual é a minha conexão, o Brasil é um país fundado no punitivismo, né, então assim, é fundante essa ideia de que a gente tem que punir para transformar, né, tá aí a eleição do Bolsonaro, né, tá aí, eu sei que tu trabalha muito com isso, porque tu hoje, talvez seja o parlamentar que mais dialoga com o movimento negro no Brasil dentro do, dentro do, do congresso, então tu entende o que é o punitivismo como algo que estrutura a sociedade brasileira e um pouco, às vezes eu tenho a impressão disso, assim, que a turma quer o quê? Enjaular todo mundo, o cara distribuiu uma fake news minha com as tatuagens, tem que ir preso, né, tem que botar, eu vejo pelos comentários da nossa turma nas postagens e que eu compartilho a verdade, sabe, eu falo, gente, você já parou para pensar um dos temas que é mais polêmico de todos, que essa tia aqui, essa senhora que distribuiu, ela foi vítima, ela está desesperada, ela acredita que tem uma pessoa dependente química, translocada, louca, né, que vai governar o Brasil, que quer ensinar os filhos dela a transar quando são crianças, então, essa pessoa está sendo vítima do crime que ela acaba cometendo, né, então, as pessoas, elas nem entendem o grau de complexidade que envolve isso, porque existe uma parcela da população que distribui com uma fé, mas existe uma outra que acredita, né, Orlando? Claro, isso é objetivo, a gente enfrentar isso é objetivo, agora, você falou o ponto, é preciso que tenha transparência e que fique claro, e o texto tem um debate que eu também acho importante, que é instituir um devido processo, de outra forma, reclamam, argumentando que isso poderia engessar a possibilidade de remover conteúdos, vejam, pornografia infantil, é pornografia infantil, não tem debate, igual como você falou, um discurso racista, é evidente, hoje o Covid, que é uma pandemia internacional, todo mundo preocupado com isso, um discurso que tem de vender solução para uma coisa que não tem, está todo mundo pesquisando, dando a vacina, não tem cura, é evidente, agora, o que não é evidente, aí é o debate, deveria se instituir um devido processo, você deveria notificar quem fez a postagem, para que ele tivesse o direito de encontrar, argumentar. E nós já tivemos, você teve uma das maiores vitórias, do ponto de vista legal, no judiciário, que é, tem como existir o devido processo legal que garante a retirada de todo um conteúdo que versa sobre algo, então, naquele caso, que agora foi um caso até que o presidente requentou, né, da faculdade, até te mandei a mensagem na hora, acho que ele está preocupado com a tua atuação na lei da fake news, porque aquele tema que eles inventaram, mentiram, que se relacionava a ti com a minha imagem, né, para tentar botar o ódio que tem em mim, cuidado em ti, coitado de ti. O contrário. Não, não é nesse caso, nesse caso, é para atrair a rede de ódio que me circunda, assim, que fica no meu entorno. Mas, o que que acontece? Tu ganhou uma ação que foi, assim, um marco no judiciário brasileiro, que é a remoção de todo e qualquer conteúdo que faça menção àquilo, ou seja, respeitou o devido processo legal brasileiro, né, e podem as plataformas fazer a remoção, né, Orlando? Ou seja, não há, porque esse é um outro tema, quem demanda no judiciário como eu e como tu, eventualmente, a gente não tem como fazer 1.500 ações, né, então as pessoas perguntam, assim, ah, bom, mas não tem, as plataformas não podem contribuir, podem, após o devido processo legal, como é esse caso teu, né, que para mim é o problema, acho que foi a maior vitória que nós tivemos no judiciário em todo o tempo sobre fake news. Agora, isso exige também, eu acho, a minha perspectiva, uma mais iniciativa das plataformas. Alguns podem achar que eu sou poliana, que eu estou crendo na possibilidade de elas colaborarem. Eu acredito, nós temos que fazer um debate, por isso que falam, tem que ter regra, não pode ser corre, agora, apenas autorregulação, tem que também ter um imperativo da lei, mas nós temos que mobilizar as plataformas, assim como temos que ter uma dinâmica da justiça diferente também. A justiça, em determinados casos, tem que ser mais séria, nos mesmos termos que, por exemplo, a justiça eleitoral, ela tem um tempo diferente. Por quê? Porque eleição tem um tempo diferente. E ainda assim, em tempos digitais, a justiça eleitoral é lenta, se você levar em conta os danos que podem no universo, e produzir uma eleição. Mas, levando para o plano da vida, nós vamos ter que repensar. Quando a gente fala que essas tecnologias são disruptivas, que alteram a forma de viver, de ver, etc., tem que valer, inclusive, para instituições de Estado. Claro, que é um dos temas, né, Orlando? Claro, esse é um dos temas. Não é o devido processo, é o tempo que o devido processo leva para acontecer. Eu estou tendo resultados bem positivos, Orlando. Depois, assim, existe um marco, eu acho, no Brasil, que é a eleição de 2018, sabe? Antes de 2018, eu demandava judicialmente temas relacionados a fake news, eu perdi muitas ações, com base naquela ideia do judiciário, que nós somos pessoas públicas e somos obrigados a aguentar toda e qualquer crítica, mesmo que fossem falaciosas. Perdi porque, muitas vezes, os juízes não compreendiam a matéria e não nomeavam peritos, porque quando um juiz não compreende, ele tem a prerrogativa de nomear um perito. Eu me lembro bem numa decisão que o juiz me disse assim, se ela não te marcou no Facebook, ela não te causou dano. Como assim? Sabe? Porque ela não tinha botado o meu nome para falar sobre mim, eu perdi, eu ganhei depois no segundo grau. Mas depois de 2018, teve uma transformação. Recentemente, por exemplo, alguém, um perfil relevante, eu normalmente aciono os perfis relevantes, os propagadores das mentiras, colocou aquela fake news que envolve a nós dois e eu não consegui o endereço da pessoa, eu consegui só o telefone. O juiz notificou por WhatsApp e deu um foro como o meu foro, ou seja, eu não teria que viajar até lá para fazer audiência. Então, acho que o judiciário está compreendendo, digamos assim, que há necessidade de uma retratação mais rápida e que eles também precisam se posicionar com relação a isso. Nesse caso que eu perdi no primeiro grau, eu lembro que eu disse assim, bom, o juiz também é uma figura pública e também tem o salário pago pelo povo. Depois que encerrar o processo, eu vou escrever a mesma coisa sobre o filho dele que escreveram sobre a minha e ele vai me acionar e eu vou usar a sentença dele na defesa, porque era uma loucura. Então, assim, eu acho que a gente está tendo avanços, né, Orlando? É óbvio que para quem está vivendo isso tudo é sempre muito dolorido e eu queria terminar, eu tenho que te liberar para o teu compromisso e eu acho que você tem que tomar um café preto ainda nesse compromisso porque eu me preocupo muito com a tua saúde que tem o meu candado a prefeito de São Paulo, viu, gente? Aqui nas minhas redes, Orlando, a maior parte dos seguidores numericamente é de São Paulo. Então, tu tem que aparecer mais por aqui. Sempre aceita os meus convites, hein? 7h30, 8h da manhã. Pode ser 6h da manhã que eu estou aqui. Viu? Mas eu queria dizer que uma coisa que me preocupa muito no projeto de lei e no debate no Congresso é a ausência de um debate sobre educação, sabe? Porque o que eu noto, assim? Eu noto que nós não temos nenhuma iniciativa para que a sociedade no ambiente escolar, os países que mais avançam nisso são países que transformam o ambiente escolar num ambiente de compreensão sobre o que é fato, sobre o que é opinião, né? Que é uma pouco que estrutura, digamos assim, a legitimidade que pessoas dão para as fake news, que ensinam a sociedade a checar, né? A checagem de notícias é algo relativamente simples, mas que demanda que as pessoas compreendam o processo, né? Então, assim, eu sinto muita falta da gente debater aquilo que pode resolver, não o problema dos bandidos, sabe, Orlando? Tem bandido nisso. Tem quem financia, quem produz, quem distribui com robô, com dados minerados, isso. Essa é a bandidagem, para usar uma expressão, deles próprios, né? Mas existe uma camada grande da sociedade brasileira que é envolvida nisso, né? E essa camada, eu acredito que a única forma de nós disputá-la, né? É educando, é explicando, é mostrando o dano que causa, né? É mostrando como é sofrido na minha vida e na tua sair na rua e uma pessoa te agredir por causa de algo que foi criado, inventado para disputa de poder, né? Então, eu sinto muita falta disso. Eu até queria sugerir que a gente pensasse depois disso como iniciativa tua, do teu mandato, junto com outros parlamentares que tu atua, sempre atua muito coletivamente. Até o Orlando é um dos deputados que mais atuam nos bastidores e não gostam de aparecer, gente. É uma coisa rara, viu? Porque na política a turma aparece e não faz nada. Em geral, a turma só está na foto, está na foto. O Orlando não sai na foto. Mas, enfim, eu acho que tu podia pensar nisso, sabe? Nessa dimensão de um... Embora, né, sempre quem regule, quem pensa em educação seja o poder executivo, a Câmara tem o papel também de pautar o debate, né? Nós temos experiências no mundo bem significativas com isso. Claro, né? Em países muitíssimo desenvolvidos, como são os escandinavos, mas tem pano para manga. Olha, se eu te falar... O interfone toca, essa casa aqui é muito viva. Está ouvindo o interfone daí, Orlando? Dois ou três artigos que faz referência à educação midiática. Atende para a mamãe e filha. No texto, mas eu acho que é subdesenvolvido. Tinha que trabalhar... Nós temos que trabalhar muito mais na questão da educação midiática. Eu vou te dizer, numa campanha que eu tinha um filho, o Pedro, com dois anos de idade, ele encontrou um cartãozinho, esses cartões de visita que você entrega para as pessoas que tinha minha fotografia e meu número. Aí o Pedro pegou o cartão, com dois anos, olhou assim e falou, papai, pegou o dedinho dele e colocou em cima da foto e tentou mover a foto. Porque na cabeça não existe fotografia... Fotografia... Não tem fotografia impressa. É tudo digital. Claro. Eu vou fingir, Sr. Orlando. A minha... A minha sobrinha que tem 10, quando era pequenininha, um dia aproximou da tela da TV e fazia assim, para ampliar. Então, esse é o mundo. O exemplo do Pedro é o que é o mundo. As crianças hoje já nascem imaginando que tudo é digital. É diferente quando eu comecei falando que a política é analógica, sem nenhum demérico para a política, mas é que, às vezes, você não consegue conectar. Abra o interpôrinho. Tem a ver com isso. Essa desconexão também tem a ver com isso. Então, eu acho que é central ter educação midiática para que a gente possa oferecer oportunidade das pessoas formarem sua consciência livremente. Mas tem uma segunda coisa ligada, que eu acho que é um desafio que nós temos que cumprir, que é permitir a inclusão digital de verdade. Porque, você veja, hoje, a maioria das pessoas tem o WhatsApp e o Facebook sem querer fazer merchan para ninguém, mas aquilo que chega de graça, eles conseguem manejar. Eles não conseguem acessar o site do Ops. que é justamente o tema da tarifa zero-lating, que é o impacto da desigualdade na construção do sistema de desinformação, né, Orlando? Por isso que é importante a gente enfrentar essa inclusão digital no sentido de dar acesso. A pessoa, se não tiver pacote de dados, sequer consegue checar uma notícia e mais, Manu, que é o mais grave para parar de falar. Nós ainda temos no Brasil o analfabetismo, existe no Brasil. Então, o grave é que tem pessoas que não conseguem ler, mas conseguem ouvir. Então, o áudio ou o vídeo que chegam para essas pessoas, elas veem e consideram como se for a verdade. E não tem como alternativa de checar. Por isso que é importante preparar as novas gerações para incidir sobre as gerações anteriores que não tem ferramental para se proteger, digamos assim, desse universo novo. Mas, enfim, essa é a sua missão, é a minha missão, é a missão de quem ama o Brasil, ama a democracia e quer viver dias melhores aqui. Para nós, para os nossos filhos, eu quero desejar que tenha um bom seminário agora. Orlando, quero te agradecer, sabe? Eu fico muito orgulhosa. Eu sempre conto, sempre falo isso para ti. Eu era muito menina quando eu te conheci, né? Você foi o meu primeiro dirigente político. Eu tenho muito orgulho disso. Tenho mesmo. A gente, às vezes, se pega, né? Porque quando eu brinco com o pessoal, tu não me formou para concordar contigo, né? Tu me formou para ter... Às vezes, crítica. Mas eu fico muito orgulhosa de ver como o teu mandato é importante para o Brasil num período tão difícil, sabe? Assim, nós que somos oposição, a gente tem a voz firme, né? Nós somos aqueles que resistem, que gritam, mas eu fico muito impactada com a quantidade de vitórias que tu constrói, né? Num tempo em que é marcado pelas derrotas. Quer dizer, faz parte do nosso, digamos, da nossa posição gritar quando derrotados e anunciar o que a derrota significa. Mas é muito importante para o nosso povo as vitórias que tu tem construído. Então, obrigada pelo teu trabalho, viu? Nossa, e boa campanha para a prefeitura. Agora tu vai ver que esse bicho é bravo. Ah, é ótimo. Ontem eu tive uma reunião incrível. Eu sou imobilidade na cidade. Fiquei encantado. sete figuras, cinco mulheres, cinco mulheres sintonizadíssimas com o mundo. Eu fiquei feliz da vida. Beijo, Mundo. É muito bom. Bom trabalho. Obrigada por tudo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.